Bem, vamos lá então à conversa improvável desta semana, que é com o António Oliveira Martins, que é só o Country Manager da Lease Plan em Portugal. Eu começo por pedir desculpa ao António e aos espectadores, que eu tinha prometido que esta entrevista seria feita ontem, mas depois houve problemas com logística, com aplicação e acabámos por não conseguir fazer. Mas, olha, não perdemos nada, porque ontem, por hoje também não mudou nada no mercado automóvel. António, muito obrigado por este convite, fã, que tens aceito o convite. Nada, é um prazer. Bom, então queria começar por te perguntar, como é que a Lease Plan, que é a líder do setor, está a enfrentar as consequências económicas desta pandemia? Bem, para já, pronto, só para dar aqui um bocadinho de contexto, nós fomos todos para casa no dia 13 de março. Portanto, estamos há quase dois meses, não é bem ainda, mas há quase dois meses em casa. E eu acho que a primeira grande interrogação era se nós íamos conseguir funcionar minimamente, manter a operacionalidade da empresa em casa. E pronto, e esse é um aspecto que eu destacaria como positivo, porque a resposta é totalmente afirmativa. Sim, temos conseguido. Obviamente que, havendo um lockdown gerado, a atividade também tem diminuído, porque a nossa frota, grande parte dela, estará parada ou é menos utilizada e, portanto, o nível de solicitações também baixou. Mas, portanto, eu diria que, em termos de continuidade de negócio, as coisas estão a correr bem. Depois temos os desafios, obviamente, de uma crise. Antes de irmos aos desafios, deixa-me só perguntar alguma coisa. Quando tudo isto está a correr bem, quer dizer, como vocês têm essencialmente empresas, a maior parte dos clientes são empresas, as empresas têm vindo a renovar frotas e a manter alguns contratos que estavam já negociados? Em termos de prestação de serviço, no fundo era esta questão que eu queria destacar. Agora, as coisas alteraram-se completamente, não é? Nós próprios, nós próprios estamos, alteramos completamente a nossa abordagem ao mercado. Estamos a incentivar os clientes, a aconselhá-los a prolongar os contratos. Primeiro porque não vai haver disponibilidade das marcas para produzir e entregar automóveis conforme estava planeado. Basta ver que grande parte das fábricas estão fechadas ou estiveram e há disrupções brutais em termos de mercado de fabrico de automóveis. Para além de que Portugal não é um país prioritário, portanto também não será provavelmente o destino dos primeiros veículos que forem fabricados. E depois, porque há uma questão que também não é incontornável, que é dificilmente conseguiremos assegurar no imediato o nível de preços de acordo com as expectativas que há três ou quatro meses atrás. Isso quer dizer o quê em termos de português corrente, António? Quer dizer que vários dos fatores importantes no preço do renting subiram, nomeadamente o custo do dinheiro. Os mercados estão a pedir spreads maiores pelo risco inerente ao momento em que estamos a viver e o grupo Lease Plan está a pagar mais pelos fundos do que aquilo que normalmente pagava. António, e apesar de se financiar essencialmente no exterior, não é? Que é para as pessoas terem e não é? Se fosse em Portugal ainda seria mais complicado. Sim, mas como esta é uma questão global, acaba por ser transversal. Por outro lado, a procura de usados caiu a pique também, portanto em termos de valores residuais a tendência já não era positiva, isto acaba por acelerar uma tendência de revisão em baixa e pronto, isto por um lado. Por outro lado, vamos ver se as marcas quando voltarem ao novo normal, estão dispostos também a fazer os mesmos sacrifícios em termos de preços e de descontos que habitualmente faziam para os negócios com as empresas. Vocês têm alguma indicação já primária, nesses primeiros contactos com as marcas, qual é que poderá ser a orientação ou não? Não, não, mas acredito que com volumes muito mais baixos e uma pressão muito maior na rentabilidade que possa haver aí ajustes. Portanto, tudo isto conjugado, fatores nossos, fatores externos e fatores do próprio mercado automóvel, fazem com que eu diria seja muito provável que no imediato, pelo menos no imediato até esta situação se normalizar, que os preços das rendas fossem mais altos. Portanto, estamos a aconselhar os clientes a prolongar os contratos. O renting é muito flexível, dá para estender o contrato quase indefinidamente. Portanto, continuaram os contratos, não entregarmos carros. E vocês, como instituição Lease Plan, têm favorecido até a ideia do renting em detrimento de outras soluções, não é? Sim, até por essa mesma flexibilidade. E até porque, por exemplo, a questão que eu referi relativamente aos valores residuais e à tendência que isto pode acelerar de baixa, pronto, é um problema nosso, não é? É um problema nosso, que depois tentamos encontrar soluções para mitigar esse problema, mas em qualquer outra solução, compra direta, leasing financeiro, outra que seja, esse risco estaria do lado do nosso cliente, se eu te fizesse essa pergunta. Se as empresas, em vez de, por exemplo, se renovarem os contratos, quiserem insistir em novos contratos e novos modelos, tu te consegues dizer qual é que seria o aumento médio de preço por causa do gravamento destes fatores? Olha, eu... há aqui um aspecto importante dessa equação que eu não tenho, que é qual vai ser a reação das marcas, mas só pela questão dos valores residuais e do custo de dinheiro, eu diria à volta de 10%. Uma pancada grande, não é? Se pensamos que uma renda média anda nos 350 euros, pronto, estaríamos a falar de ir para os 385, 390. Tu não tens a impressão que algumas marcas vão mesmo ser obrigadas a ser muito contidas nos preços nos próximos tempos porque senão não conseguem vender? Ou então as vendas vão sofrer uma quebra grande? Acho que as vendas vão sofrer uma quebra brutal. Acho que este ano já está perdido, não é? O ano está perdido. É, e acho que as reduções vão ser muito grandes, não é? É o renta-car, o renta-car tinha um peso também muito grande nas vendas de automóveis e o renta-car fechou. Só funciona o corporate e mesmo assim quebrou. No corporate, quando eu digo renta-car corporate, é o renta-car para servir de veículo de substituição para, por exemplo, os negócios de renting. Na prestação de serviço de renting está normalmente incluído um carro de substituição. Agora, em termos de turismo, parou. Sempre para esquecer. Pois. E, portanto... António, quando tu há bocadinho dizias que o impacto também está a sentir nos usados, por exemplo, no preço, no valor residual, vocês tinham vindo a fazer uma aposta grande nos últimos tempos em veículos que já tinham sido de retoma, colocarem no mercado com novos contratos. Uma espécie de renting de usados. Certo. E se a atividade também vai ser afetada? Nós, pronto, por razões próprias do grupo Lizplan, pronto, tivemos aqui uma preocupação no início de março que foi, pronto, ninguém sabia. Agora sabemos que as coisas vão reabrir um pouco. Mas ninguém sabia quanto tempo iriam estar fechadas, não é? Portanto, nós privilegiámos a venda dos usados a mantê-los mais tempo em stock. Até porque achámos que também a procura por renting, seja de usados ou de novos, ia cair. Portanto, optámos por vender. Mas, sem dúvida, é um produto chamado low cost, ou que pelo menos nós vemos como um produto low cost, e eu diria que vai ter, tem tudo para funcionar num contexto de crise, não é? Tu quando dizes que, por exemplo, o ano está perdido para quem vende automóveis e para o renda caro, por exemplo, para as empresas que operam neste setor, entre as quais vocês, também é um ano perdido, para já? Não, eu diria que em termos de volume já refizemos as nossas ambições, mas eu diria que com uma abordagem de prolongamento de contratos bem sucedida, garanta alguma estabilidade na frota, porque embora nós estamos também a sentir, e é sinal dos tempos, também estamos a sentir o aumento das rescisões antecipadas. clientes que não têm, pura e simplesmente, condições para continuar a sustentar o renting e que entregam-nos o... devolvem-nos o veículo antecipadamente. Portanto, aí funciona, é mais por aí que funciona a pressão em termos de volume. Mas eu diria que uma estratégia bem implementada de prolongamento de contratos, assegura alguma estabilidade, digamos, na frota que gerimos e, portanto, no nosso nível de faturação. Agora, em termos de negócio novo, a expectativa é que baixe-se muito, não é? Claro, exatamente. Ô António, quando tu dizes que estão a encorajar as empresas a renovarem os contratos que estão a chegar à sua maturidade, essa renovação é feita por seis meses, por um ano, qual é o prazo? Tentamos que seja por um ano, pelo menos. E a resposta tem sido boa? Tem sido boa, tem sido boa. Tem sido boa porque... E também se vai soltando por causa do negócio este ano, não é? Sim, porque isto não é propriamente uma fórmula nova. Nós, tanto em 2009 como em 2012, utilizámos-la. Portanto, isto acaba por ser quase... Já vimos, digamos assim. É, é. E, portanto, acaba por ser o momento de renovação não sendo o ideal e havendo um custo para, no fundo, manter essa ideia de renovação, mas vale-se para haver e, eu diria, seis meses se calhar não estamos a dar tempo suficiente para as coisas virarem. Até eu diria que um ano será o prazo razoável de extensão. Do ponto de vista de médio prazo, e quando eu digo aqui médio prazo estamos já a falar do final deste ano e o próximo ano, o que é que tu achas que se pode perspetivar do ponto de vista da vossa atividade? Olha, eu espero voltar a uma prioridade em fazer contratos novos e crescer por aí. Pelo menos é o cenário com que estamos a trabalhar. No final do ano e para 2021, voltar a pensar em crescer e tudo isso. Agora, há aqui um fator que nós não controlamos, que é o estado da economia em geral e o apetite para... o renting está muito ligado à confiança. Ninguém entra num compromisso de três ou quatro anos se não tiver confiança que daqui a três ou quatro anos vai existir, vai ser relevante em termos económicos. E, portanto, vai depender muito disso. Se, de facto, esta pandemia é cíclica, volta e, portanto, destrói ainda mais a confiança, uma segunda vaga, ou se as coisas, entretanto, estabilizam num nível relativamente mínimo de funcionamento da atividade. Uma das coisas que nós notámos nos últimos meses, e já ainda em 2019, foi uma reorientação da empresa para ir procurar motorizações mais ambigas do ambiente, nomeadamente uma aceleração da transição para os veículos elétricos. Este movimento também está a ser afetado por este problema, por esta pandemia. Eu tenho muito receio que a agenda do ambiente seja praticamente adiada por esta via. Pronto, nada se calhar melhor do que uma, passo a expressão, do que uma crise mais premente para fazer esquecer outra crise, não é? E o que é facto é que esta é mais premente do que a crise climática, não é? É verdade. E, portanto, não sei. Acho que vai depender muito também da União Europeia e se vai manter aquelas multas que os fabricantes teriam que suportar se não reduzissem. Essa era a pergunta seguinte que eu tinha a fazer. Com a indústria automóvel de rastros na Europa, então na Alemanha, que ela tem um preço muitíssimo grande e em França, ia-te perguntar se tu achas que a Comissão Europeia vai rever ou vai adiar algumas daquelas metas, nomeadamente das emissões que nós vimos tomar nos últimos anos e de forma absolutamente drástica? Eu sinceramente temo que tenha que adaptar os timings a esta nova realidade, não é? Porque os investimentos que as marcas têm que fazer para conseguir cumprir essas metas são brutais e pode-se dar uma questão de simplesmente não terem capacidade de fazer esses investimentos. António, eu conheço-te como uma pessoa otimista. Sim. E tem sido assim desde que te conheci e que falo contigo sobre negócios. Certo. Mantens essa atitude para o próximo ano? Para o resto falta deste ano? Mantenho, mantenho, mantenho. Pronto, nós entretanto... Até porque não podemos baixar os braços. Não. Isto vai passar, não é? A questão é quando, não é? A dúvida é o quando. Mas nós estamos, acho eu, a fazer tudo aquilo que é certo para passar por este período com o mínimo de dano possível e depois poder estar totalmente preparado e pronto para agarrar as oportunidades que virão com, digamos, uma retoma futura. Seja ela quando for. Sim. Eu, a última pergunta é, a Elisa Plano organiza todos os anos o Carro Frota, que é o prémio que nós costumamos fazer parte do júri de escolher o Carro Frota. Este ano o evento vai ter que ser adiado, naturalmente. Vamos ter que adiar. Vamos ter que adiar. Se te lembras, o evento passa por um cliente ou um jornalista, no teu caso, a guiar o automóvel, uma pessoa da Elisa Plano ao lado. Pronto, temos aqui uma série de questões de distanciamento que tornam impossível. Tínhamos que criar aqui uma redoma em acrílico para o condutor perder a piada. Mas voltaremos no próximo ano, seguramente. Certamente. Certamente. É como os Jogos Olímpicos, que foram adiados. Exatamente. António, agora quero agradecer não só o facto de ter aceito fazer a entrevista, mas dar os parabéns à empresa. Eu sou o cliente da Elisa Plano, devo dizer, e sou testemunho da qualidade de serviços que a empresa tem. Portanto, só te posso dar os parabéns por isso. Muito bem. Obrigado, Camilo. Obrigado.